Bola Silas Cross, e quem vai sair, respondendo aí ao Silas Cross, a levantadora aí, a Carol Leite. Dani Lins, lá pra ponta, explode no bloqueio, salva, tá valendo, Carol Leite, levantamento, foi pra largadinha, quem chegou foi a Dani Lins, Leão no levantamento, Taizinha chapa, pega no bloqueio, houve a recuperação, pra saída, bola tá valendo, a bola não cai, já começa com o rali, deu defesa, mas essa bola não volta. Ponto da Maia, sacou bem, Taizinha, Dani Lins, bola pancada, deu defesa, entrou, atacou bem aí, Pacchiardi, Pacchiardi com muita qualidade, não deu defesa lá pelo SESI, mais um ponto, vamos ver o replay. Olha que defesa da Paulina, do SESI, sacou, Pacchiardi, lá na saída de rede, deu defesa aqui, tá valendo, Dani Lins, defesa, baça de segunda, tá valendo, Dani Lins, Taizinha, pancada, pedrada. Taizinha já começa com tudo, hein? Já mostrou pra que veio. No saque, forçou, Pacchiardi, manda na mão, Gabi, fica no bloqueio, um tererê se lascresse. É, o Alexandre tem que pedir tempo, porque é o segundo bloqueio consecutivo. O bloqueio trabalhando, olha, ele tá com ponto. Na próxima temporada, sacou, Taizinha, Dani Lins, bola de meio, deu defesa da Paulina, essa bola volta, valeu o esforço, tá valendo, tá valendo. Leia, Dani Lins, chama a bola rápida, Paulina na defesa, chegou, passa de manchete, a bola não cai. Novamente, Dani Lins, pra entrada, bloqueio. Bloqueio do Barueri, valeu o esforço, passa na frente. É, olha aí, o passe quebrou, vai passar a Leia de manchete, Pacchiardi, Carol, bola de meio. E aí, que pedrada foi essa? Luzia. Luzia, o nome dela, Centralzona, mais um pra conta dela, mais um aí, para a equipe do Barueri, hein. Tempo de novo. Silas Cross, tempo do passe aí, mais um saque, sacou, Dani Lins na mão, bola de meio, deu defesa, a bola não cai, passa de manchete. Tá valendo, Letícia dá o passe, Dani Lins, deu defesa, a bola não cai, Paulina passa. Novamente, Dani Lins com a mão só, ficou difícil, passa de toque, Paulina, Carol, Gabi, buscou, tá valendo, último toque da Leia, ela consegue, a bola não cai, Carol acelera, Pacchiardi, Leia tava na defesa. Largadinha, o bloqueio tava ligado, Leia na cobertura, Dani Lins, pra quem, Ivna, pega no bloqueio, Silas Cross. Meu amigo, que realizado. Ponto pro César. Pacchiardi, sacou, Taizinha, Dani Lins, pra Taizinha, veio pra pancada, Pacchiardi, não consegue segurar essa bola. Mais um pra conta da Taizinha, hein. Taizinha, uma das maiores pontuadoras junto com a Ivna, da equipe do César. E olha o Placani, sacou, sacou bem, Paulina no passe, Isabela, acelera essa bola. Que pancada foi essa da Maiara, hein. Bela trama ali, veio aqui pela entrada de rede, 22x21, olha aí o replay. Veio a Bahia, vamos ver se ela consegue encaixar, pancada. Na mão da Carol, tá valendo, Gabi bloqueia o trabalho, mas fica, Paulina no levantamento. Fica no bloqueio, novamente a Maiara. Mais um bloqueio, Silas Cross, 7 pontos de bloqueio. Taizinha, belo passe, quebrou, Carol busca. Fica no bloqueio, não passa, fecha o primeiro sete. 25x22 aí, para a equipe do César. Bloqueio 4, César 2. Taizinha, defesa, tá valendo, na mão da Carol, chama o meio. Que bela trama. Mais uma vez aí, a Larissa, camisa 12. Uma bela trama ali com a Carol Leite. Gente fina demais, povo lá. É isso aí, aqui a bola não para. Carol, paciarde, deu defesa lá no fundo. Se esforçou, valeu. Taizinha, pancada na diagonal longa. Bola, põe para a conta da Taizinha, meu. Colocou em jogo, Taizinha, estão caçando a Taizinha. Dani Lins, Taizinha, veio. Agora ela não quis conversa não, hein. A Taizinha parecia um beija-flor, cara. Parou ali, a Carol pulou junto com ela, mas a Carol caiu antes dela cair. Olha só, ó. Pegou por cima da Carol. Taizinha, Dani, sacou, sacou bem. Bola volta de graça, houve a recuperação. Dani Lins na enfriotação, procura a Taizinha, foi para a largadinha. Passou de volta, Dani Lins, repete na Taizinha. Foi para a pedrada, 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 Silas Prós. Rapaz, que Taizinha é essa? A Taizinha, um dos destaques da partida. O pessoal perguntou, não, de volta. Presta atenção, gente. Quando o jogo acabar, mas deu para entender a jogada da Taizinha. Carol Leite, Gabi, pancada, veio para o corredor, a Leia tava. Tá valendo o Ivi, nessa bola volta, último toque. Tá valendo, Pacchiardi, pegou, Paulina. Chapou ela, a bola não cai. Leia, Taizinha, Gabi, Carol, bola de meio. Ponto, Luzia, ponto, Baruerice, Las Croce. Da Karina, coloca em jogo, Pacchiardi, o passe quebra. Carol se esforça, Pacchiardi, pega no bloqueio, Paulina na cobertura, repete na Pacchiardi. Pega no bloqueio, vai para fora. Para fora. Ponto, em Maiara, Taizinha. E Vina fica no bloqueio, Leia defende. Último toque, tá valendo. Luzia, Carol, acelera essa bola para a Maiara. Vira essa bola. Torcida adora o lance assim, né, Hilton? Vira com muita qualidade. A Maiara veio para a diagonal. Bola para o chão. Olha o replay, hein? A torcida adora. Esse aqui é a Patrícia que está acompanhando. A Patrícia Carneiro aí acompanhando a Live Sports. Muito obrigado pela companhia. O Cláudio, a Catarina também acompanhando. E aqui o vôlei não para, hein? Leia, Dani Lins, acelera essa bola. Que pancada foi essa, Karina? Uma pedrada, uma pedrada pela entrada de rede. Ponto, Sesi. Sesi passa à frente e tem alteração aqui. Entrando a camisa 16. E aí, passou à frente, um ponto. Carol, estica essa bola. Que pedrada, que pedrada foi essa? Ponto, Barueri, com muita qualidade. A Paciade põe no chão, hein? Não, ignorou o bloqueio. Veio para a diagonal curta. Pô, Instituto CCR. Zayden, fornecedor de material esportivo. Fechou, Hilton. Fechou, Silas Cross. Fechou. Vinte e cinco. Vinte e cinco a vinte e um. Dois a zero. Dois a zero. Complicou agora a vida do Barueri. Foi a Maiane. Está valendo. Bola de meio. Maiane defende. Não foi o suficiente. Roda essa bola a equipe do Barueri. Com muita qualidade ali pelo meio. Ponto. Pese começa, começa bem esse terceiro sete. Passe acontece. Carol chega. Paciade foi para a largadinha. Cobertura feita. Dani Liz. Veio para a pancada. Karina veio da seis fundo. Belo ataque ali com muita qualidade, hein, Karina. Faca nos dentes e vamos embora. Segue do Zói. Está valendo. Largadinha da Ivna lá no fundo. Paulina no levantamento. Paciade explode no bloqueio. Taizinha. Dani Liz. Inverte aqui para a saída. Belo ataque da Maihara. Maihara vira com muita qualidade. Ponto. Roda a equipe do SESI Bauru, hein. Paciade. Sacou. Sacou bem. O passe quebra. E aí, seu passe. Essa bola não volta, hein. Barueri. Estão achando que Barueri ganhará o jogo. Vamos lá. Taizinha. Chapa. Paciade. Carol. Luzia. Deu defesa. Cobertura. Está valendo. Chapa. Quem está lá? Gabi. Carol. Acelera na Maihara. Deu cobertura da Dani Liz. Leia no levantamento. Taizinha explode no bloqueio. Deu defesa. Dani Liz. Bola de meio. Bola fora. Bola fora ali da Maiane. E ela se lamou. Barueri. Carol. Sacou. Sacou bem. Caçam a Taizinha. Ivna. Fica no bloqueio. Taizinha na cobertura. Leia. Deu uma chapadinha. Cobertura feita. Carol. Gabi explode no bloqueio. A bola não cai. A Leia busca. Essa bola está em jogo. Paulina. Maiara. Ponto do SESI. Que bola que a Leia buscou, Silas Croce. A Leia salvou. Deu uma machucadinha ali. Achou que bateu algum ossinho, hein? Bateu algum ossinho. O ponto foi. Levantando uma barbaridade. Veio o saque. O passe feito. Carol. Acelera. Pacchiard explode no bloqueio. Pacchiard vira. Para você votar, hein? Vamos lançar daqui a pouquinho. Vamos para o jogo. Está valendo. Carol. Pacchiard vira com qualidade. Pacchiard, pancada. Danilis busca. Taizinha fecha. Não. Paulina. Está valendo. Está em jogo. Danilis repete na Taizinha. Foi para a largada. A bola não cai. Paulina levanta. Pacchiard, pancada. Foi para fora. Fechou. Fecha o jogo. 25 a 15. Primeiro sete. 25 a 22.